Segundo o casamento comunitário Itapecuru, a primeira edição já foi no ano de 2001, ou seja, já se passaram 16 anos e agora retomamos com a realização deste projeto, exatamente para poder possibilitar, especialmente aquelas pessoas que não têm condições financeiras de custear um casamento civil, poder participar deste evento sem qualquer tipo de custo e conseguir regularizar suas situações. Muitas vezes são pessoas que já vivem em união estável muitos anos, famílias constituídas, filhos e netos e gostariam de poder regularizar suas situações. E a oportunidade vai ser essa, o casamento está para o dia 23 de novembro, às 17 horas, aqui entre a Praça Gromes de Souza e a Praça da Cruz. O período de inscrição, isso é muito importante que as pessoas saibam, começa agora no dia 11, já na segunda-feira, vai do dia 11 ao dia 15, no prédio da Câmara de Vereadores, das 8 às 18 horas. Nós já temos uma portaria que foi baixada e com toda a documentação necessária. Para os noivos, em geral, é preciso que todos compareçam munidos com documento de identidade, como RG, CNH, passaporte, CPF e comprovante de residência. Lógico que existem aquelas situações específicas de que um dos nubentes é viúvo, é divorciado, aí nós temos algumas exigências em relação a essas situações e a portaria está aqui no átrio do fórum, também está na Câmara e também estamos circulando nos grupos de WhatsApp para as pessoas terem conhecimento. As pessoas, às vezes, nos indagam de que se trata esse projeto, porque é algo que é iniciativa do Judiciário, do Estado do Maranhão, e exatamente sensível à situação daquelas pessoas que gostariam de poder dar uma segurança para o seu cônjuge, ou, no caso, para o seu companheiro, melhor dizendo, que, às vezes, quando um dos dois falta numa situação de falecimento, o outro precisa, muitas vezes, ter que ingressar na Justiça para entrar com uma ação declaratória de união estável para, depois de toda a tramitação própria de um processo na Justiça, obter uma sentença dizendo que eles viviam união estável. Sentença extra que não seria necessário, o processo não seria necessário, tramitação dessa ordem não seria necessária, se a pessoa tivesse um casamento civil. O casamento civil, a certidão de casamento, ela substitui, não há necessidade de entrar com uma ação judicial para obter a sentença, porque essa sentença, no caso da União estável, nada mais é do que a certidão do casamento civil. Então, isso é uma garantia que os noivos que aderiram ao casamento comunitário vão estar presenteando a sua companheira, ou vice-versa, e sem qualquer custo, porque com o passar dos anos, muitas vezes, as pessoas vão deixando, porque já não é prioridade, frente a outras dificuldades, vão deixando e, às vezes, só em um determinado momento é que é a necessidade. Lógico que nós temos também, é muito comum também, nos vários casamentos comunitários que existem no Estado do Maranhão, de pessoas que resolvem realmente constituir a sua família, através, já iniciando, já com o casamento civil. Então, todo esse público está sendo, o evento é para esse público. Prioritariamente, se destina às pessoas carentes, que buscam a instituição do casamento civil sem ter que ter qualquer custo com isso. Nós estamos já com muitos outros casamentos comunitários, acontecendo nesse ano de 2017, nas comarcas vizinhas, nos municípios vizinhos, e, para o nosso, dia 23 de novembro, nós já estamos buscando a parceria de outros colegas, porque estamos contando que haverá uma procura muito grande, então temos sempre outros colegas que vêm para realizar conosco. Também estamos aguardando a presença do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio Carvalho Cunha, o desembargador Jorge Rachid, que é o pai dos casamentos comunitários, e, assim, estendendo também o convite e aguardando a presença de outras autoridades. Existem outros parceiros, outras parcerias envolvidas nesse segundo casamento comunitário? Sim, o casamento comunitário é um grande projeto, e que, sem as parcerias, ele não tem como ser viabilizado. A primeira grande parceria, e isso aí é sempre, em todas as situações, é o cartório de registro civil. Então, aqui nós temos o cartório de segundo ofício, na pessoa da Ana Maria, que está conosco, parceira de primeira hora, e, através dela e com essa parceria, nós vamos estar realizando essas habilitações e toda a parte burocrática de um casamento civil. Além disso, contamos, já estamos contando aqui em Itapecuru, com a parceria do município, especialmente com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Assistência Social, a Câmara de Vereadores, inclusive, nos colocando à disposição o prédio dela, algumas salas para a realização das inscrições, que vai ser na Câmara, as igrejas, muitas igrejas, igreja católica, igrejas evangélicas, associações, sindicatos, associação comercial, enfim, na realidade, a gente costuma dizer que a parceria são com todas as pessoas que abraçam esse projeto, que entendem que é algo de relevância social e que é uma oportunidade, realmente, de dar uma segurança para aquela pessoa que gostaria de poder, quem sabe, iniciar já o ano 2018, porque vamos já estar fazendo o final de novembro, já próximo do início de dezembro, das festas de final de ano, a pessoa já iniciar o próximo ano, já com uma situação regularizada. E gostaríamos, realmente, de poder contar ainda com muitos outros passeios para que a gente possa fazer um evento muito bonito, com muitos casais, e fazer uma festa para ficar para a história de Itapecuru. Então, vamos lá.